A presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o bloqueio parcial de verbas repassadas a ONG responsável pelo programa Saúde da Família no município de Guarujá em São Paulo. A Prefeitura de Guarujá repassa 2 milhões de reais ao Instituto Corpóreo por mês pela prestação de serviços na área da saúde. Em decisão anterior, a Justiça determinou o bloqueio de 20% desse valor, cerca de 400 mil reais, para garantir o pagamento de uma suposta dívida da ONG com uma empresa de segurança. Ao analisar o pedido de suspensão do bloqueio feito pela Prefeitura do município, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, identificou o possível comprometimento dos serviços na área da saúde. Para a ministra, o bloqueio de quantia significativa do que é repassado por mês pode inviabilizar o funcionamento das unidades de saúde sob a responsabilidade do Instituto Corpóreo. De acordo com a ministra, a suspensão da decisão se justifica porque o interesse público se sobrepõe ao particular. A presidente então decidiu suspender o bloqueio até o julgamento da causa principal.